Fala comigo, Brasil! Fala comigo fora do Brasil, porque somos Internacionais, me fue, vai bien, me guste, nes? Meu Deus, que matou internacional hoje! Olha só, pra quem não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui, eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu cantinho. E se por acaso você ainda não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade que o Tio Arley postar aqui pra vocês, tá certo? Nesse cantinho aqui do lado esquerdo, vou deixar os meus dois Instagrams pra vocês irem lá curtir, né? Comentar, compartilhar, dar aquela engajada show de bola que só você sabe, tá bom? Qual é o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley? Hoje eu vim trazer pra vocês esse lindão aqui, olha que luxo que ficou esse modelinho, tá? Que laço é esse, Tio Arley? Laço Amora Fofurinha. Fiz com essa fita linda da coleção PB da Artifitas, olha que luxo. No biquinho de pato, com borrachinha de derrapante, etiqueta da Costanini, tá? Olha como ele fica lindo. Esse daqui, minha gente, ele depois de pronto, ó, sem as pontinhas e sem a base, ele tem aproximadamente 8,5 cm, tá? Ele é um laço na fita número 9, porém ele não fica grandão, olha. Aproximadamente 8,5 cm, com as pontas aqui vai dar mais ou menos uns 10 cm, tá? 10,5 cm por aí, não passa disso. Olha aqui os detalhes que ficaram bem bacanas, achei que ficou lindo. Esse mini aplique é da Biartis KM, tá? Espero que vocês gostem. E fiz também esse daqui, tá certo, ó? Que perfeição com essa fita boreal, tá? Olha só. É a fita de gogurão e por cima eu coloquei a boreal. Essa fita, qualquer cor que você usar, ela fica com esse brilho maravilhoso, tá? Esse aqui, depois de pronto, ele tá com a medida de, olha, de 9 cm, tá? Eu já fiz a medida dele maior um pouquinho. O Amora aqui eu usei 31, tá? 31, naquela ali eu usei 30. E esse eu fiz a adaptação 2 em 1, olha só. A mamãe pode usar só o laço Amora. Olha que lindo que ficou o Amora. E também pode usar só o laço Fofurinha, que é esse aqui. Olha que perfeição, tá vendo? Aí você pode vir aqui, ó, novamente e fazer o encaixe dentro do laço, ó. Só pra vocês terem noção como é lindo. Isso daqui pode fazer a adaptação no outro também. No outro modelinho ali eu deixei fixo, tá? Mas é muito opcional. Você pode estar fazendo essa opção 2 em 1, que também fica bem bacana. Olha que lindo. Olha que luxo que fica. Fica parecendo uma flor esse laço. Então vamos usar o passo a passo e o material que a gente vai precisar pra fazer o laço Fofurinha. Vamos lá, então. Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é ele quem me faz existir. 6 centímetros do meu biquinho de pato, tá? Deixei um ladinho do amoro invertido já pronto, pro vídeo não ficar muito longo. Deixei também um ladinho do laço Fofurinha pronto. Olha só. Que linda essa combinação de cores. Os dois lados estão feitos iguais, ambos os laços aqui. Os meus lacinhos da lateral, eu fiz aqui o cruzadinho no gabarito de número 5, tá? Você pode estar usando um laço gravatinha, cortando 12 centímetros da fita número 9, que dá certo também. Deixei a minha base pronta. Tenho vários vídeos já ensinando a fazer essa base, tá? É um catavento com pontas, tá bom? Super lindo. Pra fazer o laço amoro invertido, fita número 9. Já tá dupla e selada. Pra cada ladinho vão ser dois pedaços com 30 centímetros, pra cada lado do laço, tá? Pra o laço Fofurinha, eu tô usando também a fita número 9. São quatro pedaços pra cada lado de 9 centímetros. Ou seja, vão ser oito pedaços, tá? Pra o laço Fofurinha. E pra o laço Amora, quatro pedaços, tá ok? Com 9 centímetros do Fofurinha. Vou começar fazendo com vocês o Amora invertido. Vou colocar ponta com ponta, tá? Olha, agora eu vou, ó, ajeitar a minha fita. Vou fazer aqui o seguinte. A marcação do meio, tá? Ó, bem retinho. Agora eu vou colocar o alfinete pra baixo. Vou sobrepor aqui o lado direito sobre o esquerdo. Vou deixar num total aqui, ó, 6 centímetros, tá? 6 centímetros. Venho com outro alfinetezinho. Dessa pontinha aqui de baixo a essa outra pontinha. Vou marcar bem no meio, certinho assim. Ok, ok. Agora é só fazer o seguinte, ó. Jogo alfinete com alfinete. Sempre ajeitando as fitas, tá certo? Agora essa parte aqui de dentro, ó. Essa parte que tá por baixo, eu vou pegar ela. Jogar aqui por cima. E só centralizar no meu alfinete. Aqui tá prontinho, tá? Vou prender assim. Ok, ok. Vamos ao alinhavo, 14 pontos. Vou começar aqui, ó. 1, 2 na parte da fita de fora, tá? Aqui dentro vamos contar 10. 1, 2, 3, 4, 5. São pontos pequenos, tá? Ó, 6 eu subo depois do alfinete. Agora o 7 eu ainda vou pegar essa parte aqui, ó. 7, 8, 9 e 10. 10 pontos. Eu venho aqui por fora. 1, 2. Então, 2 com 10, 12. Com 2, 14, tá? São 14 pontos. Eis o motivo, pessoal. Que eu gosto de deixar o laço na agulha. Olha, pra eu já ir ajeitando ele aqui, tá? Venho aqui, ó. Com jeitinho. E vou franzir a minha peça. Ó, o alfinete soltou a cabecinha, ó. Meu Deus do céu, misericórdia, tio Arlen. Deixa eu tirar ele aqui. Vamos lá. Agora é só franzir, tá? Com jeitinho, ó. Vamos franzir aqui bem certinho essa parte aqui, ó. Pra ela ficar bem juntinha. Agora eu puxo a minha linha. Olha, já vou ajeitando o meu laço, tá? Olha como que ele já sai bem arrumadinho, tá vendo? Ó. Aqui eu vou segurar firme. Vou voltar com a minha agulha aqui, ó. Ó, voltei com a minha agulha. Ok, ok. Ó. Agora o que que eu vou fazer? Venho aqui e vou dar o meu arrematezinho. Ó, prontinho. Deixa eu cortar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a união dos dois lados do meu laço. Cola quente. Venho aqui, ó. E vou fazer esta união. Importância de dar os pontinhos todos do mesmo tamanho é o encontro aqui, gente, ó. Quando fazemos pontinhos bem certinhos, o encontro do alinhado fica bem certinho, tá? Vou esperar a cola secar e volto com vocês. Pronto, minha gente. Olha só que lindo que ficou, tá? Agora vamos pra alfofurinha. O que que eu vou fazer? Com os meus quatro pedaços de nove centímetros, eu vou pegar um amarelo e um rosa. Tá? E vou deixar aqui, ó. Ambos pra um lado direito e um lado esquerdo, tá bom? Vou fazer o seguinte. Olha, as pontinhas ainda não estão seladas. Eu vou pegar aqui, ó. Um amarelo. Vou dobrar aqui pro meu lado direito, nesta posição, tá? Ó, bem certinho. E aqui eu vou unir essas pontas. Desde o motivo de eu não ter selado as pontas, tá? Eu não quis selar por esse motivo. Vou pegar um rosa também e vou fazer o mesmo processo pra cá. Ó. Dobro bem certinho. E venho selando aqui, fazendo essa colagem, tá? Agora, ao contrário. Vou pegar aqui, ó, e dobrar pro lado esquerdo. Vou virar assim só pra facilitar. Ó, virei aqui. Já venho, ó. Fazendo isso daqui. Ok. Novamente, pro outro lado agora um rosa. Ó, joguei pra cá. Vou ajeitar aqui, ó. Prontinho. Ok. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Agora, vou pegar e virar as pontinhas só pra baixo, assim, ó. Tá vendo? Virei nessa posição. Agora, eu vou fazer o quê, tio? Ah, eu vou pegar um rosa com o biquinho que tá pro meu lado esquerdo, ó, rosa. Aí, ó, eu vou pegar um amarelo, que tá com a pontinha pro lado esquerdo, tá vendo? Ó, biquinho direito, biquinho esquerdo. Eu vou unir, assim, com o rosa por cima. Aqui, ó. Como eu não tinha selado, eu vou vir aqui e vou unir essas pontas, tá bom? Ok. Agora, eu vou pegar o rosa, que tá com a ponta pro lado esquerdo, tá vendo? Do rosa, ó. Venho com ele aqui por baixo. Vou deixar aqui, ó, a distância de... Um centímetro e meio, tá? Aproximadamente um centímetro e meio. Aí, eu venho aqui, ó, e dou aquela queimadinha. Unindo essas pontas aqui também, tá? Só pra segurar. Agora, o outro que tá com a pontinha pro lado esquerdo amarelo, eu venho com ele por baixo. Deixo a mesma distância de cá, ó. Um centímetro e meio. Aí, eu venho com o esquerdo também e faço esse mesmo processo. Só pra segurar aqui, tá? Vou prender com o bico de pato. Ficou assim. O que eu vou fazer? Vou pegar esse biquinho aqui, ó. Jogo pra cá, tá? Ó, nessa pontinha aqui e vou prender ele aqui. Agora, eu venho com o outro e jogo aqui. Vou pegar o biquinho de pato pra nós prendermos. Ó, prendi aqui. Essa parte aqui, ó, se vocês observarem, ela vai ficar por dentro. Se eu pegar esse aqui primeiro e jogar, ó, pode atrapalhar ali. Então, eu já venho com esse aqui, ó, por cima. Ó, jogo aqui e vou prender. Agora, eu venho com esse daqui, ó, dobro ele passando por cima aqui, ó. Pra dar o efeito que eu preciso e coloco outro biquinho de pato. E aí, tá prontinho, tá, gente? Ficou assim. Alinhavo, tio Arley, 10 pontos. Vamos lá? O alinhavo eu vou começar por cima. Ó, eu venho aqui, ó. Pega essa pontinha, um. O dois eu pego aqui. Tá vendo? O terceiro eu já vou pegar todas as pontas, ó. Três. Agora, a gente continua. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Agora, eu venho, ó. O oitavo eu vou pegar os biquinhos. Oito. Vou soltar aqui. O nove eu vou pegar aqui no meio. E subo com dez pegando todas as pontas. Agora, é só ajeitar e franzir, tá vendo? Eu gosto sempre de manter na agulha quando consigo, gente. Porque fica mais fácil pra gente manusear o laço. Aqui a gente vai ajeitando, ó. Ele já sai bem arrumadinho. Olha que perfeição. Vamos voltar com a agulha. Ó, voltei com a minha agulha aqui. Vou fazer o meu arrematezinho. Ok. Prontinho, ó. Cortei. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a união, tá? Com a cola quente. Como eu disse pra vocês, os lados são feitos identicamente iguais, ó. Igualzinho, olha que vira, dá esse contraste, ó. Rosa pra um lado e amarelo pro outro, tá? Vem aqui, ó. Cola quente. E vou fazer esta união, olha. Tá um pouquinho escuro aqui hoje. Tempinho meio chuvoso, tá? Agora, eu vou esperar secar. Ó, voltei com ele sequinho, tá? Agora, vamos fazer a união. Os dois lados, vem com a cola quente aqui, ó. Olha, você encaixa um ladinho, depois vai encaixa o outro. Aí, desce aqui no meio apertando, tá? Pra ele descer bem retinho. Olha só. Ok. Depois a gente vai dar aquela ajeitadinha básica no nosso laço, tá? Ó, prontinho. Vamos lá agora, minha gente. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha base aqui, ó. E vou colar o meu laço, tá? Eu aqui, ó. Ajeito. Centralizo aqui no meio da minha base o meu laço, bem certinho. Ok. Aqui eu já vou cortar essas pontas logo. Ó, isso aqui eu corto pra lá. Dou aquela seladinha básica, tá? Aqui, o que que eu vou fazer? Vou cortar a minha pontinha, olha. Essa ponta de cá, precisa que a sua tesoura esteja bem amoladinha, tá? Vou cortar assim, ó. Uma. Ó. Duas. E... Três voltas. Três voltas, tá certo? Assim. Agora, aqui, ó. Eu vou cortar nesta posição, olha. Pra fora. E aqui, novamente, eu vou cortar pra dentro. Eu pego aqui na pontinha. Vem aqui, ó. E corto assim. Olha, meu povo. Agora, na hora de selar essa voltinha aqui, muito cuidado pra não desfazer o formatinho, tá? Ó. Tenta selar, deixando bem arredondadinho aqui essa pontinha. Não é bicho de sete cabeças, tá bom? Sempre usando a chama azul do isqueiro pra selar essas pontas, tá? Ó. Ó o varulhinho da chuva, gente. Ok. Pronto, ó. Ficou desta forma aqui. Agora, eu vou colar já o meu bico de pato. Pra fazer o meu acabamento. Vamos lá. Apertado eu sempre coloco pro lado direito do meu laço. E eu vou começar a fazer o acabamento com a fita número dois. Vou começar por cima. Vem aqui, ó. Passa a colinha quente. Como a gente vai usar um biscuitzinho aqui, eu vou começar por cima, tá? Vou centralizar. Venho na lateral do meu laço. Dou aquela reforçada aqui, ó. Olha só, gente. Vamos lá. De cá também vou dar uma reforçadinha. Todo trabalhado no reforço, né, tio Ari? Pra aqui, fica um acabamento perfeito, gente. O acabamento do nosso trabalho, ele é essencial. Eu sempre falo isso e vou continuar falando enquanto eu estiver aqui ensinando pra vocês, tá? Vou dar mais uma volta até que essa parte aqui fique bem ajeitadinha. Eu vou terminar por cima aqui também, tá? Vocês podem terminar por cima ou terminar por baixo. Aqui não tem problema e nem é uma regra, tá certo? Ó, selo. Depois eu termino de ajeitar o laço novamente, que enquanto a gente tá aqui manuseando, ele vai bagunçando, né? Ó. Vem aqui, ó. Faz esse manuseio aqui depois de novo. Só pra abrir o lacinho, tá? Ó, vai ajeitando ele. Olha como que ele fica lindão, gente. Aqui eu vou fazer o acabamento na parte de baixo. Olha só. Depois eu vou colocar aqui a borrachinha antiderrapante, tá? Que aqui eu já posso colocar aqui bem rapidinho, ó. Vem com a cola quente aqui. A borrachinha é pra que não escorregue o laço na cabecinha, no cabelo da criança, tá? Ó, cola aqui e a etiqueta eu vou colocar depois, tá certo? Vou ajeitar o meu laço, gente. Ele tá prontinho, ó. Os lacinhos na lateral é muito opcional. É só ajeitar o laço aqui. Eu vou colar de um lado, tá? Pra mostrar pra vocês. Eu venho aqui, ó. Cola quente. Pego o meu lacinho. Já coloco aqui, ó. Centralizado. Aí eu venho com o biquinho de pato e coloco aqui só pra segurar pra que a minha cola seque, tá? Vou colar do outro lado, vou decorar o meu lacinho e volto com vocês. Olha, meu povo. Prontinho, tá? Olha só que ele ficou lindão. Coloquei aqui uns estrazinhos, uns bombonzinhos aqui na pontinha, tá? Vou pegar aqui agora o meu aplique de biscuit. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma riscadinha aqui na parte de trás, tá? Pra cola aderir melhor. Dica boa é dica compartilhada, tá? Venho com a minha MM Bond. Que é a cola adesiva instantânea, ó. Passo aqui. Não precisa ser muita cola. Ela gruda bem, tá, gente? Eita! Passei até na mão. Vamos lá. Agora eu vou centralizar aqui no miolo do meu lacinho, ó. Vou esperar dar uma secadinha. Ó, prontinho. Voltei com o meu laço sequinho, tá? E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do nosso laço à mora fofurinha. Me conta qual foi a combinação de cores que vocês mais gostaram, tá certo? E aquele beijaço no coração. Até o próximo passo a passo. E tchau. Obrigado. Tchau.